Vamos à música! Vamos, que ele já está no palco. E ele é... Pedro Miguel! Música! Se o nosso amor durasse um dia 24 horas eu te amava Nem um minuto eu perdia 24 horas te beijava Para te prender ao meu sabor E fazer-te querer voltar depois Para te prender ao meu sabor E acabar o que só começou a amar Se o nosso amor durasse Só um luar e um sol Eu dava tudo por nós Mais do que tenho para dar E em cada canto de ti Deixava marcas de mim Para te lembrares de lembrar O tempo, momentos, vividos, sentidos Loucuras que a gente fez Do fogo, do corpo, ardente, tão quente Que tu vais querer outra vez Se o nosso amor durasse um dia 24 horas durassem 24 horas eu te amava Nem um minuto eu perdia 24 horas te beijava Para te prender ao meu sabor E acabar o que só começou a amar E acabar o que só começou a amar Se o nosso amor durasse Só um luar e um sol Fazia tudo por nós Mesmo que não sei fazer E em cada poro de ti Deixava sinais de mim Para te esqueceres de esquecer Do tempo, momentos, vividos, sentidos Loucuras que a gente fez Do fogo, do corpo, ardente, tão quente Que tu vais querer outra vez Se o nosso amor durasse um dia 24 horas eu te amava Nem um minuto eu perdia 24 horas te beijava Se o nosso amor durasse um dia 24 horas eu te amava Nem um minuto eu perdia 24 horas te beijava Para te prender ao meu sabor E fazer-te querer voltar depois Para te prender ao meu sabor E acabar o que só começou a amar Se o nosso amor durasse um dia